Fala galera beleza vamos lá né como a gente continuando aqui na tona resident evil vamos para o dois né pelo menos esse ele fica na ordem ele fica em sequência e fica certo pelo menos só que o Resident Evil 2 já fiz tanto vídeo aqui não foram muitos vai eu fiz a sair eu fiz o lado do Leon nenhum a deu quatro horas e pouco dentro do jogo deu seis né e fiz o lado da Claire daquela foi rapidinho mas acho que foi só acho que eu não cheguei a fazer vídeo de outro modo que tenha não tentei fazer do gol survival mas não deu muito certo né mas vamos lá o Resident Evil 2 eu tenho uma certa propriedade pelo menos esse remake né a propriedade vai falar que eu joguei muito e aí vamos lá uma coisa curiosa sobre esse lado do Leon B né é o que vocês vão ver agora vou prestar atenção aqui é E aí E aí E aí e eu já vi pela cara do Leon né eu tenho certeza que não é assim porque que galera muito fala é é é é é o Leon e ainda tá ligado mas eu acho que eles a pressenção E aí 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 e Você não tem a ferramenta aqui. Não, eu não. É bom ver o seu rosto, mas como você está guardando? Estou ficando lá. Uma noite, né? Sim. Você encontrou seu irmão? Eu fiz, na verdade. De juntar o Leon e a Claire, principalmente naquele final, né? Porque eu sei que o final não era daquele jeito. Então eu senti que nesse remake, principalmente nessa parte, eles deram uma forçada demais, cara. Aí eu fico pensando, será que eles vão fazer algum próximo Resident Evil falando que a Claire e o Leon ficaram juntos? Quem sabe no 8, porque o 7 foi... Apareceu o Chris, né? Quem sabe no 8 não apareça o Leon e a Claire. Né? Vai saber. É... Vamos lá, vamos continuar, né? Beleza. Agora, como é só pela brincadeira, eu não me importo. Eu sempre gosto, quando é brincadeira, eu sempre gosto de guardar essa pistolinha aí. Essa M1911. Eu mesmo tenho a cabeça que eu faço para fazer... Neste jsem já. Eu tenho conseguido ajustar todas séries,forças com você unusual. Prazer em jamais Magazine! Só me lemar aquele pouco, já sake que dá prazer mais adiante, sei lá. Qual é onde busca, eu nem concluia. Será disto em seguida prazer mais ao melhorar? Tá vendo, vários... Eu estou certo, prazer mais. chato cara aquele lança-granada dela não é tão bom ele não é tão eficiente eu não gosto daquele lança-granada então é meio complicado tirar s com ela porque o que a gente faz no lado do leon a gente basicamente pega a 12 junta muita munição e muita polva para fazer munição de 12 e segue o caminho só de pistola e 12 é o que é o que a gente faz no lado do leon e dá certo muita flash também enganada faca é sempre bom guardar mas no lado da clare não dá porque a se juntar a polvira branca que seria né a amarela do leon com a polvira preta ela faz munição ácida não faz de fogo e eu não gosto de usar munição ácida acho ela bem ruizinha sinceramente é bom contra líquido líquido é no máximo duas no máximo duas mata e aí já era é nóis mas para usar um zumbi normal eu não gosto eu acho que ela não mata com uma um tiro só mas só ácida por isso que eu não peguei a gatlingão infinita ainda mas tá um dia aí tem muita coisa para fazer então um dia eu pego ela mas vamos lá que sempre vão matar esse zumbi que é muito chato cara porque na campanha no leon a né parte a na verdade a gente passa para que ele fica morto esse grande tira dali da porta e ele fica morto aí quando a gente vai lá na volta da delegacia na delegacia não no estacionamento volta para poder conseguir o o fusível para ter acesso ao cartão é aí ele revive olha quando a gente passa por aqui normal e tá morto só que aqui inexplicavelmente né supostamente o lado a já passou foi na já foi no estacionamento e já matou já já matou os zumbis que ficam ali e simplesmente é só aberto ali não tem não tem muita explicação por que que no lado B aquele já tá aberto né e agora só um adendo que tá tendo um barulho de ventilador de fundo porque uma anta esqueceu de tirar o fone quando foi gravar o vídeo eu falei eu gravo o vídeo só jogando sem áudio né velho sem meu áudio né para poder fazer esse tipo de vídeo comentário por cima eu não esqueci disso e deixei o microfone ligado conectado e né então e aí lá beleza lado B essa é o primeiro contato com Mr. X ele faz isso aí e eu não fiz isso aí eu não sei se sou para mim mas quando eu gravo desse jeito com o fone ele dá um eco e eu não faço a menor ideia por que No vídeo eu nunca vejo que deu eco Mas no Youtube não dá eco pra mim Mas quando eu tô vendo assim Em edição ele dá eco E eu não sei nem como que é uma Porque Eu não sei se é mesmo coisa Então Eu acabo deixando Mas vamos lá Nesse lado B Ele tem uma coisa que é muito interessante Porque O primeiro contato com O Mr. X Não é lá pelo helicóptero como lá do A É pela sala dos Stars Que se você Continuar reto dela Aquele corredor onde aparece o Leaker É Ele aparece Só que Se você for lá, beleza Pega a válvula Vai lá Pega Normalmente Eu não preciso nem pegar a válvula Você vai lá Pega a chave Desce Vai Entra Aí na biblioteca Mata dois zumbis E tira a perna de um A escada Pra gente mexer até um bug Que se você acertar o ponto É O zumbi Ele te agarra Te morde Só que como ele tá no chão O Leon faz o O Eka Ele faz o A ação de Arrastar Vai na frente E dar um passo pra frente Só que se você fizer isso Na escada No ponto certo Ele flutua Aí você faz lá Eu percorro os caminhos Lá e tal E tal e tal E vai E desce na garagem O jogo vai entender Que você já tá na garagem Você devia tá ali Aí Você vai Passa a parte Você encontra o Mr. X Lá no helicóptero Só que se você voltar Lá na sala do Star E acionar o Mr. X De lá Vai ter dois Mr. X Esse é o bug Que tá Que tem né No jogo Porque o jogo não atualizou ainda Não teve nenhuma atualização Pra arrumar isso É O vídeo que tem do cara Com dois Mr. X É de verdade Não é fake não Realmente O cara Fez um bug E teve Eu subi que eu acho que O dele foi realmente Um bug Bugoso mesmo Bem bugado pra caralho Porque É Pelo que eu sei Ele não fez esse Esse bug de speedrun Da escada Na Deliviaria Então Ele fez alguma outra coisa É Que Aconteceu isso Bugou o Mr. X Então Pelo menos agora Quem quer Bugar E enfrentar dois Mr. X Pelo resto do jogo Porque Ele fica Nesse salve o jogo E reset Fica É Eu vou deixar o link Do vídeo aqui na descrição Do Felipe Ramos É Felipe Ramos Deixa eu ver que não é Felipe Ramos É Foi Inclusive No vídeo dele Que eu É Consegui pegar A A MP5 E o lança-míssel E a Rocket Infinita Ele fez um vídeo De Meio que Tutorial De como Tirar Ranking S No intenso Com o Leon No ar E também Uma coisa Para você Para você tirar Para você pegar A arma infinita Do modo intenso Você tem que ter Você pode ter no máximo 3 saves Só Então Não pode usar nenhuma Infinita Senão seria fácil S S Mais No caso S Plus Então Eu fui lá Vi o vídeo dele Beleza Aí fiz os bagulhos Certinho Tirei S Mais Com uma certa Dificuldade Porque Aquela parte do esgoto É um saco Não só a do esgoto Como a do A última luta Com William Burkin A luta do Tutorial Que já ficou Manjada Já ficou fácil Isso aí É só você Deixar Uma Uma munição Na Na pistola Se você deixou Ela burst Né Vai deixar Uma munição Então Na Tratador Mesmo Só que Toma cuidado Tem R1 Tem Um Porém Que você Cava bugando Mr. X Hein Se eu conseguir Eu boto Se eu lembrar Agora eu lembrei De tirar a porra do fone Se eu lembrar E achar Também Eu boto Aqui No 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 final Desse Vídeo Né O que Aconteceu Eu tava Tava Tendo Fazer Uma Só Uma Um Speedrun Entre aspas Pegando todos os arquivos Do jogo Vou pegar a última conquista Que me falta Pra platinar o jogo É E faltava Dois Pra mim Só Que são os dois Do final Aí Beleza Fui Fiz o jogo Inteiro Cheguei Lá Peguei Os dois Arquivos Resipar Quando eu Fui Pra terminar O jogo É Aproveitou Eu já tava No final Terminar logo o jogo Se faltasse alguma Aquilo do começo Aí eu podia resetar Eu tava no final Salva Eu só veio Pra zerar o jogo Né O Mr.X bugou Quando ele foi Dar aquele ataque Que é Hitkill Dele É Ele bugou Eu dei um tiro De 12 No peito dele Né Que o coração Dele Fiquei esposto O ponto fraco Dele Eu dei um tiro No peito dele Ele bugou Submitizinho Vocês vão Vocês vão ver Isso no final Do vídeo Né Então Vamos lá Agora Aqui Vamos lá Voltando pro Negóis do jogo Como eu falei Aí nessa parte Né Salva dos Stars Se você seguir o corredor Como eu vou fazer Você vai Ativar o Mr.X E eventualmente Ele some Né Ó lá Pronto A gente vai ativar ele Vou levar um soco Né Porque eu fui burro Esqueci Que ele é rápido Quando eu ativo nele É E eventualmente Ele some Ou eventualmente No caso É quando você Entra Na passagem Subterrânea Pra ir pro Pro Caralho Pra garagem Toda vez Eu esqueço Dessa merda Eventualmente Né Quando você vai Pra garagem Ele some É quando você volta Ele já não tá Mais aqui Ele só reaparece Lá Quando Você Quando você Vai Quando você Vai pegar o Fusível Que você Passe o Melho Helicóptero Aí Essa aí Essa aí Essa aí Que é a área Do bug De pular Boa parte do jogo Olha como é que o zumbi morreu Cara Ele caiu de uma forma Tão bizarra Que eu achei que ele tava vivo Ainda Acabei gastando as munições Que devia É Não tem muito mais O que dizer Do jogo Todo mundo já sabe E tal Já Teve Fez muito Vídeo Eu me esqueci Ali A gente já fez Muito Vídeo Tem gente Que tá Fazendo Vídeo Ainda Eu pretendo Fazer O vídeo Do Ghost Survivor Ainda Só tô Esperando Eu terminar Falta Um cenário Pra me Terminar Só Que é O Daquele Cara Da loja De Armas Lá Que Matou A Filha Dele Falta Só Terminar O Dele Pra Liberar O Último Que Seria O Daquele Policial Lá Do Posto De Gasolina Lá No Começo Do Jogo Então Assim Que eu Terminar Ele Eu Tengo Então Beleza É Isso Aí Valeu Falou E Até A Próxima Fui 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 Buy Fui Tchau, tchau.